A TV Onda Sul recebeu nesta quinta-feira muitas mensagens e telefonemas reclamando da falta de funcionamento da antena de telefonia móvel da Vilelândia. Moradores do distrito estão sem o sinal da Vivo e não conseguem fazer e nem receber ligações. O vereador João Paulo de Castro se prontificou a ir atrás de informações e assim repassar para a população do distrito. A reclamação é muito grande e com razão. A população dos três barras vem sofrendo com a questão da telefonia celular, com a falta de sinal e isso prejudica demais. Até por uma questão de segurança, uma questão de emergência policial, uma questão de emergência médica, a falta de sinal de telefonia realmente é muito prejudicial à comunidade. João Paulo, e até o momento aí, o que foi apurado, o motivo pelo qual não está tendo esse sinal de telefone? Olha, isso é importante deixarmos claro a real situação. A torre de telefone das três barras é uma torre particular. E por uma coincidência, no mês de novembro, mais ou menos, do ano passado, a torre de celular foi desligada pelo seu proprietário. Em seguida, a prefeitura providenciou, não pela prefeitura, mas por intermédio do prefeito, do vice e do João, que é o vereador que representa o distrito da Vila Elândia, um equipamento particular, pago pelo próprio bolso deles, para que continuasse sendo possível o sinal nas três barras. E, infelizmente, agora isso não é mais possível. Então, a prefeitura vem tentando, junto ao proprietário da antena, uma sessão de uso para que a prefeitura passe a ser, daqui para frente, responsável pela manutenção do aparelho, da torre, e a população volte a ter o sinal. Mas isso vem encontrando uma certa dificuldade por parte do proprietário da antena. João, e também, com certeza, a Câmara de Vereadores vai estar fazendo alguma coisa para estar ajudando a comunidade lá da Vila Elândia. Exatamente. A Câmara de Vereadores já tem cobrado muito do Executivo essa questão, e a gente precisa, na verdade, cobrar do proprietário da antena a compreensão para que o bem comum se sobreponha ao bem particular dele. Então, a sessão de uso nesse sentido é muito importante, a Câmara vai cobrar da prefeitura e do proprietário do terreno um esforço nesse sentido. João, infelizmente, a população tem que ter um pouco de paciência aí e ver que esses transtornos aí, eles não vão estar resolvendo aí do dia para a noite. Realmente não. Não é uma questão rápida de se resolver. Até se você quiser fazer uma compra, uma coisa assim, é necessário um processo licitatório, que é uma coisa um pouco mais lenta. Mas, realmente, o caminho menos oneroso para a prefeitura e mais vantajoso para toda a comunidade é a sessão de uso. Nós temos que cobrar do proprietário do equipamento a boa vontade em relação à sessão de uso. Em resposta à situação da antena de telefonia móvel da Vila Elândia, a prefeitura esclarece que realmente a antena é e está em um terreno particular. O município não possui jurisdição sob nenhuma propriedade particular. O Executivo tem, sim, interesse em resolver essa situação. Porém, é necessário que os donos, tanto do terreno quanto da antena, realizem uma sessão de uso para dar a devida manutenção na antena, como trocas de peças e o que for necessário. O Executivo tem, sim, interesse em relação à sessão de uso para a gente.